E aí minha gente, tudo certinho? Tudo bem com vocês? Espero que esteja bem com todo mundo. Bom, vamos dar continuidade aqui a nossa série de vídeos sobre porcentagens, né? No primeiro vídeo nós falamos ali sobre a terra em miniatura, onde vocês tiveram a oportunidade de ver o que seria um mundo reduzido a uma aldeia de 100 pessoas. Em porcentagem, nós trabalhamos com um tipo de fração chamado fração centesimal. E é nesse lugar onde a gente vai chegar aqui agora. Mas antes de falar sobre fração centesimal, eu preciso falar rapidamente aqui sobre frações equivalentes. Por que é importante isso? Porque eu quando pegar uma fração qualquer, eu vou ter interesse em transformar ela em uma fração centesimal. para eu saber quantas partes que eu teria se o meu inteiro tivesse com 100 partes, né? Então, para a gente poder chegar lá, vamos falar rapidamente aqui, não vamos demorar muito, sobre frações equivalentes. O que é que vem a ser frações equivalentes? Gente, olha só. Frações equivalentes são frações que representam a mesma parte do inteiro, né? Você pensa assim, quando você está com uma barra de chocolate, aí você pega essa barra e quebra ela em quatro partes, né? Quebrou ela em quatro partes. Aí de quatro você vai e pega duas dessas partes. Então, vamos supor que você pegou essa parte aqui e pegou essa parte aqui, né? Então, na verdade, você tem aqui, ó, uma fração que representa a quantidade que você pegou, são duas partes de quatro. Só que se essa mesma barra de chocolate, se ao invés de dividir ela em quatro partes, você dividisse ela em oito partes, aí você teria alguma coisa mais ou menos assim, né? E dessas oito partes, você quer pegar o mesmo que você pegou antes, ou seja, você vai pegar a metade do chocolate. Então, se você tem oito partes, a metade do chocolate são o quê? Quatro partes. Então, veja, você vai ter aqui, ó, quatro partes que você pegou de um total de oito partes. Então, se você tem lá, você pegar duas partes de um chocolate que foi dividido em quatro, ou você pegar quatro partes de um chocolate que foi dividido em oito, não é a mesma coisa? Quando a gente tem isso aqui, ó, essas frações aqui são chamadas de frações equivalentes. E a gente escreve assim, ó, que a fração dois quartos, ela representa o mesmo número que a fração quatro oitavos, tá bom? Vamos ver agora um ambiente dinâmico onde você possa ver um pouco de movimento nessas frações equivalentes. Olha só, vamos lá. Pois bem, olha só, nós estamos aqui em um ambiente para a gente poder ver frações, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho quatro inteiros aqui à minha disposição, e aqui eu tenho um baldinho cheio de inteiros, tá vendo? Se eu dividir, por exemplo, cada inteiro na metade, eu passo a ter aqui um baldinho cheio de metades. Se eu dividir aqui o meu inteiro em três partes iguais, eu passo a ter um baldinho cheio de terças partes, e assim por diante. Se eu colocar aqui dividido em quatro partes, cada padacinho que está no baldinho é um quarto. Se eu pego um quarto, olha só, aqui tem um quarto, aqui você tem, ó, o mesmo que você tinha aqui, o mesmo tamanho do verde é o tamanho do que está em cor de rosa, não é verdade? Se você pegar uma pizza e repartir ela em quatro partes, e pegar uma, é a mesma coisa de você repartir ela em oito partes e pegar duas. Essas frações aqui são chamadas de frações equivalentes, porque elas representam a mesma quantidade. Eu poderia aumentar aqui, ó, tá vendo? Aqui eu dividi mais partes, eu dividi o meu inteiro em doze partes. Só que de doze eu peguei três partes. Três partes de doze é a mesma coisa que uma parte de quatro. E aí nós precisamos encontrar uma forma de saber quando que as frações representam o mesmo número. Ou seja, como é que eu reconheço que as frações são equivalentes? Eu não posso fazer o desenho mesmo, porque quando eu faço o desenho, eu posso errar na hora de fazer esse desenho e vou ter uma resposta não muito correta. Eu preciso de um processo para reconhecer. Aqui eu estou vendo que um quarto é a mesma coisa que três dozeavos. Mas como é que eu reconheço isso? Vou te explicar um jeito, olha só. Quando as frações são equivalentes, há um fenômeno que acontece aqui, que é o seguinte. Esse produto aqui, cruzado, né, um vezes doze, tem que dar a mesma coisa que o três vezes quatro dá doze. Se esse produto der igual, então as frações são equivalentes. Olha só, vou diminuir aqui. Tá vendo aqui que agora ficaram aqui dois oitavos? Se eu multiplicar um vezes oito, dá oito. Quatro vezes dois, dá oito também, né? Se ao invés de pegar uma parte aqui, eu peguei três partes. Aí o equivalente aqui já vai ser, serão aqui seis oitavos. Olha só o que acontece quando você multiplica o quatro vezes seis. Não dá vinte e quatro? E o três vezes oito? Dá vinte e quatro também, né? Se eu aumentar aqui, ó, quatro vezes nove, dá trinta e seis. E três vezes doze, dá trinta e seis também, né? Então, para você reconhecer frações equivalentes, vamos aumentar aqui, ó. Vamos pegar mais de um inteiro aqui. Aqui eu tenho que sete quartos é equivalente a vinte e um dozeavos. Olha, eu não sei fazer isso aqui de cabeça. Tem que fazer a continha. Mas você quer apostar que sete vezes doze dá a mesma coisa que vinte e um vezes quatro? Todos os dois vai dar oitenta e quatro, né? Ó, quatro vezes um, quatro. Quatro vezes dois, oito. Quatro vezes vinte e um, dá oitenta e quatro. Sete vezes doze também dá oitenta e quatro. Pode fazer aí. Se eu diminuir aqui, por exemplo, ó. Sete vezes oito. Sete vezes oito, cinquenta e seis. Quatro vezes quatorze. Pode fazer aí que dá cinquenta e seis também. Veja, você pode perceber que as frações são equivalentes quando esse produto cruzado dá o mesmo resultado. O nome correto é assim, ó. O produto dos meios igual ao produto dos extremos. Porque se você escrever a divisão na horizontal, você vai ver que esse quatro e esse quatorze, ele fica no meio. E esse sete e esse oito fica na extremidade. Vou mostrar pra vocês já já ali. Mas então, você entendeu aí a questão de reconhecer frações equivalentes? Primeira coisa, frações equivalentes são frações que representam a mesma parte do inteiro. Como é que eu reconheço que as frações são equivalentes? Eu vejo se o produto cruzado dá a mesma coisa. Se der a mesma coisa, você pronto. Você está diante de frações equivalentes. Por que que é importante eu lidar com frações equivalentes? Porque o meu interesse em trabalhar com porcentagem é lidar com essa fração aqui, ó. No lugar desse oito aqui, eu quero um cem. E aí, eu vou precisar saber que número é que tem que aparecer aqui em cima. E aí, onde eu vou ter o porcento, tá? Vamos voltar lá pra outra tela. Então, entendeu esse negócio de dizer que as frações são equivalentes? As frações são equivalentes se elas representam o mesmo número. Se elas representam a mesma parte do inteiro. Essa parte que você está vendo aqui na cor verde, representa a mesma quantidade do que essa parte que você está vendo aqui, ó. Juntando essas duas partes aqui, que você está vendo aqui na cor de rosa, né? Então, nós dizemos que um terço é equivalente a dois sextos. Como nós falamos há pouco, uma forma de você perceber se essas frações são equivalentes é você olhar pra esse produto cruzado aqui, se eles darão a você o mesmo resultado. Aqui, por exemplo, ó. 1 vezes 6. 1 vezes 6 dá 6. E aqui, 3 vezes 2. 3 vezes 2 dá 6 também. Quando der essa igualdade, aí você vai dizer assim, eu tenho frações equivalentes. E por que eu chamo assim de produto dos meios igual a produto dos extremos? Eu falei agora há pouco que se você escrevesse na horizontal esse quociente aqui, você ficaria tendo assim, ó. 1 dividido por 3 igual a 2 dividido por 6. Então, esses números aqui, eles são chamados de meios. Esses outros aqui são chamados de extremos. E quando você multiplica 1 vezes 6, é essa multiplicação aqui na diagonal. 1 vezes 6. E o 3 vezes 2 é aqui. Por isso que a gente diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Tá certo? Bom, olha só. Tem uma outra coisa importante que eu preciso falar com vocês aqui nesse vídeo ainda. Como é que eu posso, a partir de uma fração, fabricar outras frações que são equivalentes a ela? Qual é a operação que eu posso fazer aqui com o numerador e com o denominador, de modo a obter novas frações que sejam equivalentes a primeira? É muito simples. A fração, ela não altera o valor que ela representa, né? A parte do inteiro que ela representa, o número que ela representa. Quando você multiplica o numerador e o denominador pelo mesmo número, né? Então, por exemplo aqui, nós já vimos aqui que 2 quartos é equivalente a 4 oitavos. Agora, como é que do 2 quartos eu poderia chegar no 4 oitavos? Bastante simples. Basta você pegar esse 2 aqui, ó, e você vai multiplicar por 2. Aí, 2 vezes 2 dá 4. Se você fizer a mesma coisa aqui embaixo, você vai obter uma fração que é equivalente a primeira. Ou seja, se você pegar o 4 e multiplicar por 2 também, aí você vai obter o 8 aqui embaixo, né? 4 vezes 2 dá 8. E essa fração que você obtém aqui, ela é uma fração equivalente a primeira. Olha só, por exemplo, essa situação aqui. Eu quero saber quem é que eu vou colocar aqui em cima, de tal forma que essa fração com denominador 20 seja equivalente a essa fração com denominador 5, né? Então, é só você ver assim, ó. Por enquanto, a gente vai tentar ver mentalmente. 5, eu tenho que multiplicar por quanto para eu chegar até o 20? Ah, não. Se eu multiplicar o 5 por 4, eu chego até o 20. Bom, mas se você vai multiplicar o denominador por 4, adivinha só o que você vai ter que fazer no numerador? Vai ter que multiplicar por 4 também. Aí, 3 vezes 4 dá 12. Então, a fração 12, 20 avos é equivalente a fração 3 quintos. Você quer verificar se são equivalentes mesmo? É só você multiplicar aqui, né? 5 vezes 12, ó. 5 vezes 12 dá quanto? 60. E se você multiplicar 3 vezes 20, quanto é que dá? 3 vezes 20 dá 60 também. Então, as frações que eu obtive são frações equivalentes. E é isso que a gente quer. Agora, vamos lá. Vamos caminhar para onde a gente tem que chegar. Eu estou interessado em representações de frações com o denominador 100. Então, vamos lá. Eu quero saber. 3 quintos é equivalente a qual fração com o denominador 100? Então, aqui você vai ter que pensar o seguinte. Olha, 5 eu multiplico por quem para chegar até o 100? Ah, não. Se eu multiplicar 5 por 20 dá 100, não é verdade? Então, se você multiplicar aqui o denominador, o número que está embaixo por 20, para que você mantenha a fração equivalente, tem que multiplicar o numerador por 20 também. Olha, 5 vezes 20 dá 100. E 3 vezes 20? 3 vezes 20 dá 60. Então, o número que vai aparecer aqui em cima é o 60. Essa fração que aparece aqui com o denominador 100 é chamada de fração centesimal. E a gente tem um símbolo para representar essa fração, né? Que é esse símbolo aqui, que você já deve ter ouvido falar dele. Isso aqui é chamado de porcento. Então, aqui é 60 por 100. 60 por cento. E aqui a gente escreve assim, 60 por cento. Então, 60 por cento é a mesma coisa que 60 dividido por 100. Entendeu? Vamos mais um aqui, usando esse mesmo raciocínio. Então, presta bem atenção. Eu tenho aqui a fração 3 quartos. E eu quero saber, 3 quartos equivale a quanto por 100? Ou seja, qual é a fração de denominador 100 que é equivalente a 3 quartos? Então, nós já aprendemos nessa discussão toda aqui, que você mantém o valor que a fração representa se você multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, assim como antes, aqui você vai ter que se perguntar assim, caramba, mas 4 vezes qual número é que dá 100? Não é só pegar o 100 e dividir por 4, não é verdade? Vai dar o quê? Dá 25. Se você pegar o 100 e dividir por 4, dá 25. Então, você tem que pegar esse 4 e multiplicar ele por 25 para que você possa chegar no 100. Mas se você multiplicar o denominador por 25, tem que multiplicar o numerador também por 25. E aí, 3 vezes 25 dá 75. Nessa forma de representação, utilizando esse símbolo aqui, que nós apresentamos para vocês, agora você pode dizer que isso aqui é a mesma coisa que 75 por 100. Ou seja, a mesma coisa que 75 por 100. Entendido? Então, minha gente, a ideia é essa. Nós estamos interessados em coisas de tamanho 100. Então, eu vou sempre tentar pegar a minha fração e levar ela para uma fração com denominador 100. Bem, essas frações com denominador 100 são chamadas de frações centesimais. E a gente vai falar mais ainda sobre elas. Vamos fazer um pouco mais de continha no nosso próximo vídeo. Então, vamos fazer esse vídeo ficar muito grande, porque senão fica um pouco cansativo, não é verdade? Então, certifique-se de que você entendeu isso. Olha, nós estamos trabalhando com frações equivalentes. O que são frações equivalentes? São aquelas frações que representam a mesma parte do inteiro, representam o mesmo número. E eu estou interessado em pegar uma fração e obter uma fração equivalente que tenha denominador 100. E aí, eu vou ter que aprender a fazer isso. E a gente vai fazer isso melhor no próximo vídeo. Tá beleza? Um grande abraço para vocês e tchau! E aí, eu vou ter que aprender a fazer isso.